Deixa eu trocar a câmera aqui, pra acordar, vamos, vamos, bora, vem, vamos acordar, vamos acordar minha filha, vamos, vamos, olha como é que fica toda meia igual pra acordar. Todo dia é essa situação, vamos, olha, tá chegando do meu ladinho aqui, tá vendo, quando chega do meu ladinho assim é porque não quer sair da cama, quer ficar na cama dormindo, vamos acordar, vamos fofinha, vamos, olha, tá reclamando, reclamou, você viu, né, o quarto tá uma bagunça, mas tá aqui, ó, acordando, ó, vamos acordar, vamos, aí, olha o pessoal do YouTube aí, ó, tá vendo, vamos, vambora, vamos, então, toda vez que ela acorda, ela gosta de dar uma volta comigo na casa, né, então vambora, vamos fazer, vamos, vamos gravar aqui, vambora, vamos acordar, vamos, não, não adianta, vamos acordar, aí tem que pegar no colo, ó, dá aquele beijinho de manhã na cabecinha dela, né, fofinha, né, fofinha, ela tá com medo do boné, acordou, né, como é que fica, tá na hora de acordar, meu amor, acordar cedo, não reclama, não, tá bom, eu vou botar ela no chão, pra ver que não tá nem me beijando, tu viu no vídeo, no vídeo anterior, ela me beijando, então, não tá nem me beijando, por quê? Eu não gosto de acordar cedo, olha lá, olha o olhinho, ó, vamos acordar, vamos acordar, cadê o beijinho? Mas é mais fofinho de papai, dá esse beijinho, dá? Olha o sono, vamos dormir, vamos, quer dormir de novo? Quer dormir de novo? Então vamos dormir de novo? Vamos dormir? Ó, então vambora dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, aqui, já tá dormindo, ó lá, vê se pode, vê se pode ela, ó lá, Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, você precisa acordar, vou virar meu boné aqui, porque ela tá com medo do boné, e aí? Coisa fofa, acorda, meu amor, acorda, olha o ritual pra acordar, 6 horas da manhã, tem que acordar, olha como é que fica a patinha, vamos dormir, 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 Tu para de me enrolar, hein? Ei, tu tá dormindo? Tem que acordar, meu amor, vamos acordar, olha aqui dentro, vamos acordar, pinga, o nome dela é pinga, você que tá vendo o vídeo agora, no nosso canal, nós já fizemos já o primeiro vídeo dela, tá? Vai lá, lembrando que esse canal, ele é eclético, vai ser o canal só de bichos, e de vídeos diversos, tá ok? Então, bora acordar, vamos? Ou você é muito preguiçosa, olha lá dormindo, gente, olha lá dormindo, olha, tu é preguiçosa, tu é preguiçosa, acorda, e eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, tchau, hein? Tchau, hein? Bora? Vambora? 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 Vem? Ó, tchau, hein? Vambora? 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 Sei lá, ela tá tão velhinha Ela pode machucar as patinhas Bom dia, meu amor Agora o que ela faz, ó Ela vai, ó Vai correndo Vamos atrás dela, vamos atrás dela Vamos atrás dela Ó Vai fazer o seu primeiro xixizinho Eita, mas corre muito? Cadê, meu Deus? Vai Ó, vai fazer o seu primeiro xixizinho O xixizinho ou o cocô? Acho que vai ser o cocô, hein? Ó, tá procurando Vai lá Ó Acho que ela quer ter um pouquinho de privacidade Ó Vai cheirar, ó Olha Acordou Bom dia Bom dia, minha pitbull Todo dia Essa cheiração aí Todo dia Essa cheiração Cheira o carro Ó E aí Vai fazer o pipi Ou vai fazer o número um Número dois O que que tá acontecendo? O que que você achou de estranho aí? Já passou por aqui Mas você tá me deixando tonto Tá me deixando tonto Desistiu, né? Vai pra onde agora? Vai ser uma bolinha, né, gente? Ela não vai entrar Agora vai pra caminha dela Não fez nada, né? Não fez xixi, não fez nada Vai fazer o que agora? Quer dormir, ó Você quer dormir? Quer dormir? Tem que acordar, pinga Pinga, vambora, pinga Olha lá Olha só, gente Ó Ó Querendo ir pra cama O que você quer fazer? Você quer ir pra cama? Vamos deixar ela na cama, né? Até porque Ela é mais idosa Vem Vem, filho Vem Vai lá, dorme lá Dorme lá Dorme lá, vai Vai lá Esse aí, pessoal Esse é o dia-a-dia dela Tá vendo? Você é uma preguiçosa mesmo, hein? Sua preguiçosa Até logo, pessoal Fica com Deus aí Curta, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Tá bom? Nossa proposta é essa daí, ó Mostrar o dia-a-dia Dessa cachorrinha linda Que é a Pinga Dessa cachorrinha linda Tchau 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 Tchau